Ok galera, o Brian me perguntou aqui se é possível colonizar com qualquer nação Com qualquer nação do jogo você consegue colonizar? Você consegue colonizar com qualquer nação do jogo, mas existem algumas coisas que vocês devem saber sobre isso A primeira coisa é, os únicos lugares que dão spawn em nação colonial são nas Américas Então por exemplo, se você colonizar essas regiões aqui da África, você não vai dar spawn em nação colonial Não vai surgir uma nação aqui das suas colônias Mas nas Américas sim, se você colonizar essa região do colonial México aqui Depois de 5 lugares que você já colonizou, que você já conquistou de alguma forma Surge a nação do México, a sua colônia mexicana dessa região Se você colonizar aqui na região da Colômbia, a mesma coisa 5 lugares que você já transformou em core, esses 5 lugares vão se transformar na nação colombiana A mesma coisa para o Brasil e assim sucessivamente E também na Austrália A Austrália também se você colonizar 5 províncias aqui e fazer core nelas Essas províncias vão se tornar na nação colonial da Austrália Então esse é o único jeito de fazer spawn em colônias Se você estiver na América por algum motivo, ou você mudou sua capital lá Ou você começou como uma nação daqui e você colonizar ou conquistar mais de 5 províncias nessas regiões Não vai dar spawn em uma nação colonial Ou seja, se você tiver sua capital aqui na região das Américas Não precisa ser exatamente na região do México, mas na região das Américas E você vir aqui para o México e colonizar 5 províncias aqui Você não vai dar spawn na sua nação colonial do México Então é importante vocês entenderem isso É possível sim colonizar com qualquer nação do jogo Mas para dar spawn em nações coloniais Primeiro, existe a região correta Segundo, se você já estiver presente naquele continente Você não vai dar spawn naquela nação colonial Mesma coisa serve para a Austrália Se você estiver aqui na Austrália, nessa região aqui da Austrália E você colonizar 5 províncias aqui Não vai dar spawn na colônia da Austrália Tudo bem galera? Espero que eu tenha respondido essa aí Ok, 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 ok